Esse é caroço de jaca assado, só que esse daqui ele é assado na panela, fala assado mas na verdade é tipo torrado sabe como se torra café na panela, coloca os caroços de jaca seco dentro da panela e no fogo baixo e vai mexendo até dar o ponto e o ponto para quem já torrou o caroço de jaca é quando ele começa a dar uns pipocos, ele estoura que nem bomba, mas não voa na gente, então se alguém for fazer, fica esperto, a hora que começar a dar uns estralos é porque já tá bom. E aqui ó, quando torra sai essa pelinha de fora, essa daqui é a pele de dentro, a pele interna, aqui esse daqui eu cortei com a faca e esse daqui eu esmaguei, quando é torrado assim fica tipo uma massinha, muito saborosa. E essa massinha dá para fazer brigadeiro, para colocar no meio né, do brigadeiro, do beijinho, de massas de bolo, eu particularmente consumo bastante assim mesmo, do jeito que tá aqui ó, vou mastigando e tem que tomar cuidado para não exagerar, porque como eu gosto né, então acaba se tornando um problema, um desafio para não exagerar, mas tirando isso, é um alimento muito rico, nutricionalmente, então quem tiver curiosidade em saber como que fica isso aqui, é só pegar o caroço de jaca e torrar para ver.